Há três dias das presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump parece continuar a recuperar terreno a Hillary Clinton nas sondagens. Numa das últimas, aliás, promovida pelo jornal LA Times, o candidato republicano surge mesmo à frente da democrata por cinco pontos. Isto apesar de continuar a somar episódios controversos, como o protagonizado já este sábado em Tampa, na Flórida, com este bebê. Donald Trump perspectivou que o bebê virá a ser no futuro mais um operário de construção civil na América. Do outro lado da barricada, Hillary Clinton também começou este sábado pela Flórida e vai terminá-lo na Pensilvânia. Apostada em apelar ao voto ao lado de celebridades, na sexta-feira a democrata partilhou o palco em Cleveland, Ohio, com o casal de artistas Jay-Z e Beyoncé, perante uma plateia de maioria afro-americana. Este sábado a democrata será acompanhada no palco em Filadélfia por Katy Perry. Por fim, na média de sondagens deste sábado, Hillary Clinton mantém ainda uma vantagem de quase dois pontos sobre Donald Trump.